Bom dia a todos e a todas, deputada Marta, deputado Luiz, secretário Nelson. Bom, declaro aberta a quarta audiência pública de 2022 da Comissão de Orçamento, Fiscaliação Financeira e Controle da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, a ser realizada no dia 18 de outubro de 2022, às 11 horas, de forma semipresencial, na sala 1809 do Edifício Lúcio Costas, por meio da plataforma Zoom, conforme o edital publicado, para fim de exposição pelo Executivo, a respectiva discussão sobre os seguintes temas. Projeto de Lei nº 6412-2022 do Poder Executivo, que dispõe sobre a revisão de 2023 do Plano Plurianual 2020-2023, instituído pela Lei nº 8.730, de 24 de janeiro de 2020. Projeto de Lei nº 6413-2022 do Poder Executivo, que estima e fixa a despesa do Estado do Rio de Janeiro para o exercício de 2023. Quero registrar a presença, senhores deputados, grande líder Luiz Paulo, grande deputada Marta Rocha, secretário de Planejamento Nelson Rocha, senhor Anderson Montelli, subsecretário de Planejamento e Orçamento, senhora Lilian Lima Alves, subsecretária executiva, senhora Bete Mauro, subsecretária da Controladoria Interna, secretaria de Fazenda, senhora Stephanie Guimarães, senhora Lilian Figueiredo, senhora Jennifer Raquel, doutora Márcia Carmen Sá, assessora de assuntos parlamentares institucionais, doutor Fernando. Enfim, uma boa tarde, um bom dia a todos. Dando início aos trabalhos, informo que a palavra será franquiela aos deputados para os seus questionamentos e ponderações ao final da apresentação do secretário. Passa a palavra ao secretário, quem vai falar? Nelson? Para que possa fazer a apresentação. Com a palavra, o secretário Nelson Rocha. Bom dia, presidente. Prazer mais uma vez estar nessa comissão. Presidente, só uma questão de ordem. A Fazenda está representada pela Stephanie. Só que assinalar que um dia eu gostaria que o secretário de Fazenda viesse a uma audiência pública, porque jamais ele veio. Não o Nelson Rocha, o lobo. Feito o registro. Ok. Mais uma vez, bom dia a todos, presidente. Prazer estar aqui. Queria cumprimentar o excelentíssimo deputado Luiz Paulo, a excelentíssima deputada Marta Rocha, que tem participado dessas audiências, sempre que a gente tem aqui, sobre a questão de orçamento, finanças, questão da Fazenda também. Então, é sempre um prazer poder estar aqui com vocês. Com relação aos dois projetos de lei, nós fizemos uma apresentação que ela engloba tanto a revisão do PPA quanto a PELO. Então, a gente vai fazer uma única apresentação. falando aí um pouco de qual é a metodologia que foi utilizada, acho que é importante que todos conheçam qual é a metodologia, como nós fazemos para chegarmos aos números. Primeira coisa, então, a gente tem a previsão da receita, a Fazenda organiza todo o processo, a projeção da receita e nos encaminha e as despesas primárias e o limite global também estabelecido a partir, obviamente, das necessidades de cada secretaria. As secretarias nos encaminham, nós consolidamos, obviamente, identificamos até onde podemos ir em função também dos limites e das despesas primárias necessárias. Daí se preenche o planejamento, que é o item 3, o planejamento orçamentário, de forma detalhada, todos os órgãos da administração, como eu falei aqui, a gente consolida e trata esses dados encaminhados e fazemos a consolidação do projeto de lei orçamentária. Ele tem uma aderência tanto ao Pacto RJ quanto ao ajuste de fontes e à viabilidade do projeto do plano de investimentos do Estado. Por fim, tem o próprio sistema do CIPLAG, que tem o detalhamento dessas despesas obrigatórias e das reservas de contingência, originando o PILOA, o projeto de lei que é encaminhado a essa casa para poder votar. Pode passar, por favor? Próximo item é o plano de investimentos, o PIERJ. Também a metodologia é mais ou menos idêntica. Então, tem o detalhamento dos projetos, planos de investimentos, é preenchida a planilha e no sistema essa despesa, de forma detalhada, que é o PODE. A gente identifica se ela contribui ou não para os índices constitucionais e adequa essas fontes. Vê também, em função do programa do Pacto RJ, a aderência a esse pacto e aí analisa quanto à aderência e priorização da ação orçamentária e é encaminhado junto com a PILOA aqui para a casa. Por fim, é a revisão do PPA. Ele parte de um princípio do Pacto RJ, que estava distribuído em 503 ações recebidas da Casa Civil, eles foram agregados em 52 projetos, divididos em nove eixos do Pacto, que tem uma relação direta com a LDO, que foi discutida aqui no primeiro semestre, e a associação dessas ações orçamentárias do PPA ao projeto de lei orçamentária. Então, foram alocados 900 milhões da PILOA junto ao Pacto e também tem outros investimentos, mas que eles acabam computando nos índices constitucionais. E nós vamos ver à frente nos slides que nós teremos mais adiante. Então, tem atualização do anexo de metas e as prioridades vis-à-vis do Pacto, do PODE e do PIERJ. Pode passar? Então, na revisão do PPA, os eixos e projetos do Pacto, eles estão divididos dessa forma. Tem os eixos de desenvolvimento social e enfrentamento à pobreza, segurança pública, saúde, infraestrutura, desenvolvimento econômico, cultura e lazer, educação, meio ambiente e turismo. Eles todos estão distribuídos, já foi à medida que a gente encaminhou. E aí, pode passar, falando da revisão propriamente do PPA, quais são os eixos e os pilares para a revisão do PPA? Ou seja, não é a revisão, desculpe. Quais são os eixos para a discussão do PPA para o ano que vem que vai ser apresentado e que, na realidade, reflete um pouco também no que a gente já tem. Então, primeiro, é fortalecimento da governança. Esses são os pilares que nós temos. O fortalecimento da governança e do sistema de planejamento e orçamento. Metodologias de monitoramento e avaliação mais efetivas das políticas públicas a serem efetuadas. Metodologia que garanta uma programação mais enxuta e focada nas principais entregas. E, por fim, que eu acho que é o grande avanço. O deputado Luiz Paulo sempre cobrou isso, inclusive tem uma PEC tramitando aqui na casa do planejamento estratégico. Está na pauta de hoje. Então, que é a vinculação do PPA ao planejamento estratégico. Acho que todos sabem aqui, mas para aqueles que não sabem, assim que eu assumi lá a Secretaria de Planejamento de Gestão, nós criamos uma subsecretaria de planejamento estratégico. E não é planejamento estratégico do governo, é o planejamento estratégico para o Estado, como o Estado pode avançar, seja do ponto de vista do pilar do desenvolvimento econômico, do desenvolvimento social e também do desenvolvimento territorial, como nós espacializamos isso. O Mauro que está aqui, que a gente discute muito sobre a síndrome da capitalidade, aquela coisa toda, que está sendo discutido, como nós podemos espacializar os investimentos do Estado e, ao mesmo tempo, fazer o Estado crescer, considerando uma distribuição mais equânime e mais justa para toda a população. E também como esses eixos, eles perpassam por algumas transversalidades que vão da sustentabilidade, todo o processo de sustentabilidade, ao mesmo tempo que também perpassa por uma transversalidade de inovação, tecnologia, como se faz desenvolvimento, considerando todos esses aspectos. Pode passar, por favor. E aí nós trazemos uma novidade, é a primeira vez que isso é apresentado aqui pelo Orçamento do Estado, já na revisão do PPI, a gente vai ver nos slides mais adiante também, na questão orçamentária, que é o estabelecimento da programação aos objetivos do desenvolvimento sustentável previsto pela ONU, que são 17 objetivos. E nós começamos a dar um passo para ver efetivamente como o nosso Estado, obviamente o ideal é que todos os Estados, todos os entes da Federação pudessem ter isso, mas o nosso Estado dá um passo adiante, é o primeiro Estado a estabelecer a conexão do ODS com o orçamento, o PPA já tinha alguns Estados, como o Rio Grande do Sul, que já tinha estabelecido, mas com o orçamento é o primeiro Estado que estabelece essa conexão. Então, aqui tem os 17, não vou colocar cada um, que vai desde a proteção à família, a erradicação da pobreza, e como a gente aloca essas despesas a essas ODSs. Pode passar. Então, ele tem uma conexão direta com as ações e os produtos e indicadores, nós vamos dar alguns exemplos aqui, os ODSs, e isso está na revisão do PPA, e estabelece a conexão com o projeto de lei orçamentária também, e como a gente adequa essas ODSs à execução e não só ao orçamento, isso não fez parte da peça encaminhada aqui, mas nós vamos estar disponibilizando essa apresentação ao final, presidente, para que toda a comissão tenha, e eventualmente outros deputados que também o desejarem. Então, no próximo slide, a gente estabelece aí como a lei orçamentária tem para cada um dos ODSs. Por exemplo, primeiro ODS, erradicação da pobreza, 310 milhões que estão lá destinados. É bom também que se diga que, eventualmente, algumas despesas, elas podem atender a mais do que um ODSs, então, não necessariamente a soma disso dará o total das ações finalísticas. E aqui a gente só está falando de ações finalísticas. Por exemplo, despesa de pessoal não estão contempladas nesses objetivos e na alocação desses recursos. Então, erradicação da pobreza, 310 milhões, igualdade de gênero, 4,8 milhões, indústria de inovação e infraestrutura, 621 milhões, ação contra a mudança global do clima, 94 milhões, parcerias e meios de implementação, 77, fome zero e agricultura sustentável, 611 milhões, água potável e saneamento, 659 milhões e assim vai adiante. Saúde e bem-estar, 5,3 bilhões, cidades e comunidades sustentáveis, 2 bilhões e educação, 1,1 bilhões, porque educação tem uma concentração muito mais em pessoal do que propriamente nas ações. O principal fator de contribuição para a educação são os professores, e, obviamente, como eles não estão incluídos aqui, você não tem um valor tão grande, são as ações diretamente investidas. Pode passar? Ah, esse aí. Então, a gente pegou três exemplos de boa saúde e bem-estar, que é o ODS 3, o ODS 4, educação e qualidade, de qualidade, e o ODS 5, de cidades e comunidades sustentáveis. Então, a gente vê aqui que, para cada ODS, a gente tem uma quantidade X de ações, isso a gente tem discriminado, e tem 150 produtos que serão oriundos dessas ações finalísticas. Esses recursos serão destinados a essas ações e a esses produtos. Então, a gente tem 5,3 bilhões de reais no total, sendo 3,3, especificamente a assistência e atendimento à população. Então, a gente tem o desdobramento e o detalhamento disso tudo. Na educação, 1,1, são 104 ações, 282 produtos, e temos desse 1,1, 394 milhões ao apoio a pesquisadores e estudantes. Gestão e reparo de cidades e comunidades sustentáveis. A gente tem 2 bi, com 97 ações, 282 produtos, sendo que gestão e reparo de acidentes, de catástrofes. Tem até uma discussão sobre esse nome, porque o nome talvez não seja o mais adequado, que a gente está falando de, ainda que seja gestão, mas... Porque quando se usa a prevenção, parece que não se está fazendo alguma coisa para evitar tudo isso. qual é a gestão que se está fazendo. Então, nesse item, a gente tem 284 milhões de reais. Então, antes de entrar propriamente no orçamento, eu queria enfatizar da importância e da mudança de conceitos que se estabelece pela primeira vez aqui. Eu acho que isso é um avanço significativo para a sociedade fluminense, para a administração pública de uma maneira geral, que nos permite avançar e demonstrar que, como nós podemos, primeiro, identificar as ações diretamente aos objetivos do desenvolvimento sustentável. E, depois, o acompanhamento na execução orçamentária, inclusive porque permite, de forma mais qualificada, nós termos o... Oi, deputado. Deputado Eliomar, como vai? Tudo bem? Isso nos permite ter um acompanhamento mais efetivo da política pública a ser adotada. Eu acho que é um avanço à sociedade brasileira, e eu acho que os orçamentos brasileiros ganham com a mudança desses paradigmas. O Rio de Janeiro, mais uma vez, está aí na frente, colocando o orçamento dentro dessa linha. Ainda, como eu disse aqui, que, na questão do PPA, o Rio Grande do Sul já o tenha feito. Bom, avançando mais especificamente para os modelos tradicionais de orçamento, que é o que a forma legal nos exige, esse primeiro quadro mostra um acompanhamento, desde 2017, das peluas enviadas aqui. Então, nós tínhamos, em 2017, uma previsão de déficit, desculpe, de 15,3, depois, no ano seguinte, 10 bi, depois 8, 10,8, chegando em 2021, no encaminhamento que foi feito, temos 20,3 bilhões de reais de déficit previsto. Acabamos chegando, no ano de 2021, com um resultado muito melhor do que esse déficit, e isso nos permitiu encaminhar, em 2022, já um orçamento equilibrado, com um total de receitas e despesas de 85,8, e agora, para 23, nesse encaminhamento que fizemos, também um orçamento equilibrado, com 97,4 bilhões de receitas. Como é que... de receitas e despesas, né? E como é que isso está dividido? Então, lá a gente tem a receita bruta, 123,1 bilhões de reais, nós temos, de transferências obrigatórias, 25,7, o que dá uma receita líquida de 97 bilhões, como nós apresentamos no gráfico anterior. E como eles estão distribuídos? Por fonte de recursos, 79 bi, em recursos do Tesouro e do Fundé, e de outras fontes, 18,1, que somam os mesmos 97,4. Pode passar, por favor. Bom, nesse quadro, então, a gente tem a Peloa por tipo de receita, né? Nós fizemos uma comparação com a Peloa enviada em 2022. Então, nós temos, de tributos, 44,7, de Royalties, 25,9 e demais receitas, 26,8. Isso comparativamente à Peloa de 2022. Pode passar. Bom, o passo seguinte é a decomposição dos Royalties. Como nós vimos, nós temos 25,9, no quadro anterior, que é a receita líquida de Royalties. Ou seja, são os Royalties que nós estamos prevendo 27,7 bilhões de reais. Ele é maior do que a Peloa de 2022, entretanto, é menor do que a receita que será oferida, que nós temos uma estimativa de 30 bilhões de reais de arrecadação de Royalties esse ano. Então, tem uma queda, porque tem um entendimento, esses dados são coletados para a projeção. Eu não sei se a Stephanie quer falar, mas, enfim, a forma como isso é feito, a gente... Na realidade, isso são dados que são pegos da ANP, fonte Banco Central, sempre tem... Quer passar para ela? Pode ser. Bom dia a todos. Palavra, senhora Stephanie. Bom dia a todos. Sim, esses dados são... A previsão é feita considerando o relatório da ANP e o BRENT, que a gente tem previsto para 2023, então, por isso que a previsão acabou ficando em 27,7% para o ano de 2023, comparando com esse ano. Então, a gente tem ali... É explicado também pela queda na produção e também pela queda do valor do BRENT em comparação com o ano de 2022. E aí, nós temos, então, a transferência para os municípios, 1,8%, o que dá líquido dos 25,9% que nós colocamos lá no dado. E eles estão distribuídos da seguinte forma, né? Uma parte vai para o PASEP, uma parte para o FECAM, uma parte para o FISED, uma parte para o DRE, uma parte para o Fundo Soberano e a grande maioria, 22,4%, vai para o Rio Previdência, que ajuda na composição do fundo financeiro do Rio Previdência. Pode passar. Eu juro que não foi de propósito esse aqui. Essa apresentação lá está muito pequena, mas eu vou tentar traduzir as receitas correntes e, na realidade, boa parte delas é oriunda de receita de impostos. Então, a gente, obviamente, na última coluna, nós estamos fazendo uma comparação com a reestimativa. Quando a gente faz uma previsão com o ICMS, que eu sei que é um tema que está sempre muito discutido, quando a gente faz uma comparação com o ICMS, se comparado com a reestimativa, e o que é a reestimativa? A Secretaria de Fazenda prepara regularmente uma atualização desses valores. E, quando a gente compara com a lei orçamentária anterior, nós temos uma perda estimada aqui de 5 bi. Mas, quando a gente faz com a reestimativa, essa perda é menor. E, no total da receita, a gente tem um valor maior, apesar disso tudo, maior do que a gente tinha previsto no Peloa. Só que isso foi adequado na Loa, porque o Peloa, também, quando foi enviado, tinha ainda uma defasagem de tempo, os recursos aumentaram, e nós tivemos uma perda, efetivamente, no ICMS, que não é fruto da Fazenda, mas sim da Lei Complementar 194, que acabou restringindo os recursos de arrecadação, especialmente nas áreas de combustível, de telecomunicações e de energia. Então, ainda está em discussão no STF, de qualquer forma, na elaboração do orçamento à Secretaria de Fazenda. Me corrija se eu estiver errado, Stephanie. A Secretaria de Fazenda adotou uma postura, obviamente, conservadora, considerando que nós teríamos essa perda, e, apesar disso tudo, a gente conseguiu elevar a receita no que diz respeito a outras fontes de recursos, como os royalties, não em relação ao royalties atual, mas em relação ao que a gente tinha projetado no orçamento anterior, o que nos permite, nesse momento, ter um crescimento e o equilíbrio fiscal. Obviamente que, se nós tivéssemos essa arrecadação, as condições poderiam ter sido diferentes, a gente poderia ter outras fontes de recursos ou outra utilização desses recursos também, eventualmente, para outras atividades, mas a elaboração considerou esses aspectos. Então, a gente tem um crescimento relativo ao IPVA, relativo ao ITD também. O ITD também teve uma distorção ali em 2021. Nós tivemos um crescimento muito grande do ITD face a, enfim, heranças, muitos provocados até por conta da, teve um número excessivo de falecimentos e isso acabou gerando também, porque isso acaba fazendo que existam doações e as transferências que são as heranças. o adicional do ICMS permanece praticamente inalterado, porque não houve modificação e as taxas também, basicamente, os mesmos valores. Com relação à receita de royalties, que é outro item importante, nós temos um crescimento em relação à LOA de 22, porque ela tinha uma previsão de 24 bi, nós estamos prevendo 27,7, mas menor do que a nossa reestimativa para esse ano, que é de 30 bilhões de reais. Então, considerando todos esses aspectos, se nós temos uma comparação ao que temos, tanto do ponto de vista da LOA, quanto do ponto de vista da reestimativa, nós temos uma diferença positiva. em relação à LOA, que foi aprovada aqui pela Casa, ela tinha sido aprovada de receita líquida total 92,9, e agora, na PELO encaminhada, nós temos 97,4, portanto, quase 5, 4,5 bi acima da previsão do que tinha sido estabelecido na LOA de 2022. Pode passar. Bom, aí são as fontes, são as despesas por fonte de recursos, parte é do Tesouro, orindo dos impostos, outros são de outras receitas do Tesouro, parte dos royalties também, que também é Tesouro, porque isso é contabilizado como fundo, como aporte no fundo, parte do FEC, do FECAM, enfim, de cada um desses itens que está colocado, assim como o Fundeb, que também tem um valor significativo de 4,14. Pode passar. E aí, por grupo de despesa, nós temos pessoal e encargos sociais 62,4, despesas corrente 27, é bom frisar aqui, dentro dessas despesas de pessoal... Virou. 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 É que ele é muito parecido com o anterior, parece que é igualzinho. E são as mesmas cores, mas virou. Dentro dos 62 previstos, está contemplado o reajuste previsto lá no que tinha sido feito num acordo com a Assembleia Legislativa, em que nós tínhamos 26% do acumulado, foi dado 13% e ficaria 25,25% do restante, o que dá 6,52. Eu achei que era isso, mas eu podia estar errando. 6,52. 6,52,5 está incluído nos 62,45. Isso, isso. Tem essa previsão do reajuste. Bom, próximo slide, a gente está falando de investimentos, nós temos no pacto 900 milhões e na própria previsão do Piloa com fonte 100, nós temos 3,12, o que perfaz um total de 4 bilhões e 20 milhões de investimentos. Associado a isso, nós temos a previsão de que nem todos os investimentos que estão empenhados hoje vão acabar sendo realizados. E não sendo realizados, esses recursos podem ser adicionados no orçamento do ano que vem como crédito adicional, o que elevaria os investimentos para 2023 em mais 4 bi. Então, a gente teria uma previsão aí, ainda que ele não possa, por uma determinação legal, compor o projeto de lei orçamentária, nós teríamos 8 bilhões de reais de, aproximadamente, de investimentos em 2023. Pode passar, por favor. E aí, a gente dividiu, são quadros mais elucidativos, a despesa por funções que são superiores a um bi e no outro quadro abaixo de um bi. Os principais são previdência social, o que já é clássico, em função do Estado ao longo de décadas não ter feito os aportes necessários para que a gente tivesse um fundo atuarialmente consistente para pagar os servidores da sua aposentadoria. então o Estado hoje, desde 2016 ou 2017, não me lembro, quando houve o corte, tem o fundo financeiro e o Estado acaba aportando todos os recursos dos royalties lá para poder fazer face às despesas com os servidores aposentados. A gente tem de segurança pública no PILOA de 22 a gente tinha 12,3, agora temos 15, em todos saúde era 8,9, passamos para 9,66, educação 8,72 para 9,2, o judiciário de 5,35 para 6,5, administração de 5,3 para 5,9, em cargos especiais tem uma redução de 6,26 para 5,79 em função do que eu tinha falado do ICMS com a queda do ICMS então você também diminui os encargos especiais. E aí outras despesas, essencial a justiça, a legislativa, em todos os casos a gente tem uma ou a manutenção ou uma pequena elevação, não há tanta diferença para 2022. no próximo slide a gente vai ter abaixo de um bilhão gestão ambiental ciência e tecnologia em todos os casos estão muito próximos esses valores são valores menores mas de qualquer forma sempre mantendo ou em alguns casos aumentando relativamente a PELOA de 2022. Enfim, eram essas as considerações e a apresentação dos dados nós estamos aqui à disposição para qualquer pergunta que seja necessário para esclarecimento aos nobres deputados. Obrigado secretário depois por gentileza enviar esse material para essa comissão para que ela possa enviar para os membros já estamos deixando aqui disponibilizado o arquivo já para ficar aqui. Muito obrigado. Eu quero franquear a palavra aos senhores deputados primeiro inscrito deputado Luiz Paulo com a palavra. Secretário Nelson Rocha subsecretário Anderson Montes subsecretária Stephanie da Silva senhoras e senhores aqui presentes. secretário Nelson Rocha eu queria iniciar com as simulações dos valores. Pelo que eu verifiquei nós temos uma chance enorme de ter um quadro de déficit orçamentário. eu considero as receitas estimadas principalmente do ICMS não estimadas corretamente mas superestimadas para que o orçamento fechasse igualando receita e despesa. Primeira crítica secretário Nelson Rocha o senhor falou das perdas derivadas da lei complementar federal 194 de 2022 repetindo aquilo que está escrito na LOA e essas perdas derivadas são oriundas de três decretos do governador do estado e não da lei complementar federal três decretos o decreto 48 144 de 22 o decreto 48 145 de 22 e o decreto 48 146 de 22 sendo que o decreto 48 145 de 22 foi que reduziu as alíquotas para 18 pontos percentuais e aí isso vai representar no ano de 22 uma perda considerável e no 23 se ele se prolongar até lá maior ainda porque o decreto passou a vigorar a partir de 1º de julho de 22 então esse ano impactou sete meses e no ano que vem vai impactar as receitas do ICMS durante os 12 meses e um decreto que eu ouso dizer que é totalmente inconstitucional porque o governador não tem autoridade de reduzir a alíquota por decreto e tanto é verdade que ele fez encaminhar essa casa a posteriori a mensagem 31 de 22 que contém o projeto de lei 6171 de 22 que nada é uma cópia quase fiel do inconstitucional decreto 48 145 bom vamos lá na CPI da dívida que consta esse número lá nós vamos aprovar o relatório final na próxima quinta-feira arguindo a secretaria de fazenda sobre esse impacto e a secretaria de fazenda simulando os dados de 21 porque ainda não tinha o impacto real em 22 simulou essas perdas com os dados de 21 em 8.6 bilhões de reais 8.6 bilhões de reais aliás isso está escrito no voto divergente que eu apresentei bom dito isso vossa excelência ao fazer a sua exposição o senhor cotejou as duas loas a piloa de 23 com a piloa de 22 jamais o senhor fermenção a LDO de 23 na LDO de 23 as previsões orçamentárias eram superiores a que veio na piloa de 23 e para ICMS em números redondos estava previsto 50 bilhões 49 um quebradinho tem aqui o número correto mas aproximadamente 50 bilhões a sua previsão de ICMS na piloa de 23 é 44.7 50 menos 44.7 tem uma perda aí de 5,3 bilhões isso nos números oficiais da Secretaria de Fazenda e Planejamento porque nos números que se eu cotejar com os números da estimativa em relação a 21 5,5 ainda é bem menor do que 8,6 então primeiro tem perda significativa de ICMS só pode me dizer assim mas são estimativas evidentemente tudo é estimativa e é sempre preferível estimar de forma conservadora do que estimar de forma ousada ou até superestimar então esses números estão superestimados e que nos traz uma grande incerteza uma grande incerteza porque se esses decretos caírem esse ano a gente vai ter uma melhor arrecadação em 23 mas se não caírem nós vamos ter um 2023 no meu entendimento muito ruim muito ruim bom este é este é o primeiro ponto o segundo ponto que também não é nem citado e alguns até aqui desconhecem que o governador fez um outro decreto reduzindo a mais de valor agregado do setor atacadista de 12 para 9% reduziu 25% e eu confesso a você que não tem nem série histórica para calcular esse impacto e os textos que vieram também não calculam é um decreto que cria uma comissão para em 6 meses dar contorno a um projeto de lei dessa MVA mas que a gente já está perdendo mas o projeto de lei do PILO não faz menção a este decreto e muitos aqui nem conhecem o decreto porque saiu subrepetitivamente no meio da campanha eleitoral incentivos no meio de campanha eleitoral aliás eu não me surpreendo deputado Canella porque isso tem sido uma regra também no nosso país usar recursos públicos abrindo mão dos mesmos para vitórias eleitorais bom dito isso eu ainda tenho outras questões a perguntar a vossas senhorias quando a fazenda calculou os 8.7 os 8.6 em relação a 21 não ficou claro como não ficou claro agora se essas perdas também contemplam as possíveis perdas do fundo estadual de combate à pobreza porque se o fundo estadual de combate à pobreza é uma sobrealíquota em relação principalmente a energia e telecomunicações que é o grosso do fundo estadual de combate à pobreza e essa arrecadação caiu o fundo estadual também cairia então queria também saber de vossa excelência essa explicação primeiro que montante de fato nós estamos perdendo e segundo se nesse montante está incluso ou não o fundo estadual de combate à pobreza que me parece que o senhor citou ali que não houve previsão de de alteração mas tem uma outra questão nesta futura receita está incluída uma projeção de aproximadamente um bilhão 950 milhões 1.95 bilhão de reais de uma futura venda da folha quer dizer uma receita que ainda está no ar e eu queria assinalar que na venda pretérita da folha nós arrecadamos 1,32 bilhões se faz necessário atualizar esse valor de 1,32 para tempos presentes para ver se está sendo um bom negócio passado os cinco anos porque a diferença é apenas de 60 630 milhões e como agora incorporamos em janeiro de 22 na folha a reposição salarial de 16% e vamos agora em janeiro incluir mais os 25% que dá aproximadamente 6,52 se o montante de dinheiro é maior por via de consequência a oferta tem que ser maior então esses números precisam sofrer aí uma análise da fazenda e do planejamento para que a gente não seja enrolado pelo sistema bancário que o sistema bancário os donos dos bancos sempre que possível vão espoliar os estados por conta das suas respectivas penúrias e uma outra contradição que nós verificamos é que entrando no site da fazenda em relação a roet PE a estimativa que está lá é de 32,3 bilhões no portal fazenda petróleo receita que é um número que considerou a taxa de câmbio de 5,10 do dólar e o preço do barril em 93,75 e aí deu os senhores considerando esses números deu 27,71 e lá no portal estaria 32,287 é possível de ter tido variação do barril da produção etc etc mas eu gostaria também de ter uma explicação porque essa variação de praticamente quase 4 bilhões e meio de reais e finalmente mais duas outras questões pelo menos eu vou perguntando tudo ele vai ali anotando fica à vontade mais duas outras questões num projeto de lei absolutamente polêmico em que eu mas não só eu outros deputados também se posicionaram o contrário a UERJ a UERJ extinguiu a UERJ não o governo do estado extinguiu a UERJ e transformou a UERJ num campus da UERJ primeiro governo de estado que eu vejo deputado Eliomar extinguir uma universidade na zona oeste bom mas eu não não verifico se o orçamento da UESO foi incorporado ao orçamento da UERJ eu não estou dizendo que não foi eu não verifico se o foi né e até também eu não consegui ainda verificar se o vestibular para o campus da UERJ também ocorreu porque esses fatos são significativos porque já que extinguiram uma universidade transformada no campus o campus tem que funcionar porque se não extinguir é tudo nem campus tem então essa questão também não está claro no orçamento e uma questão que eu tinha levantado também no voto e os senhores esclareceram era saber se a reposição salarial estava dentro da estimativa ou não porque não tem essa informação não tem essa informação os senhores informaram exatamente nesse instante e aí a última questão eu considero de fato um avanço que o senhor nos trouxe no dia de hoje de pegar os investimentos e as despesas e colocar com os objetivos de desenvolvimento sustentável a partir do pacto RJ só que tem que o pacto RJ não tem nenhum planejamento estratégico e nem tem tampouco investimentos estruturantes então seus objetivos e eu concordo com eles são nobres são reais são positivos mas o que se aloca ali é uma verdadeira colcha de retalhos e aí chama a atenção de duas coisas ao longo deste ano eu tenho ouvido se falar no Metroleve na nossa querida Baixada Fluminense nós fechamos a semana passada deputada Eleomar o relatório final da CPI dos trens o que que vai acontecer com os trens que vão para a Zona Oeste para a Baixada Fluminense que teve-se um arremedo de solução com transferência de 277 milhões aproximadamente para a Supervia para que está em liquidação judiciária para que ela pudesse funcionar até 31 de dezembro desse ano vai encampar se vai encampar tem que ter os recursos alocados para essa encampação se vai produzir um novo acordo tem que ter os recursos alocados para esse novo acordo se vai ter uma um regime transitório para uma nova licitação é uma outra hipótese mas hipóteses que não estão consignadas no orçamento nós decidimos inclusive na CPI que nós vamos produzir quando abrir para a emenda uma emenda da comissão somente para a questão dos trens da Baixada e da Zona Oeste porque se desestruturar o trem acabou o sistema de transporte então não tem mais nada nada mais estruturante que os trens como está falando em outras soluções de transporte quando a central sequer está resolvida e se associa isso o sistema de barcas que também estamos pendurados no ar porque a concessionária quer ir embora e além disso além disso o fundamental para o Estado que é ter o controle da Câmara de Compensação Tarifária que tem lei específica tem ação do MP da Defensoria o Estado vem empurrando com a barriga então a gente quer olhar para o futuro novo quadriênio começa em 1º de janeiro de 2023 e esse orçamento é um orçamento importante desse primeiro ano e eu estou me fixando na loa porque a revisão do PPA por mais que se tente não pode dar certo porque esse programa Pacto RJ é um arremedo é uma colcha de retalho não tem absolutamente consequência nenhuma então eu queria levantar essas questões para o vídeo de vossa excelência e da doutora Estefani porque o secretário Lobo é uma pessoa VIP não pode vir no parlamento fluminense as respostas a essa questão todo secretário pode vir o dívida da fazenda não pode ser a pessoa acima do bem e do mal muito importante não pode perder tempo com o parlamento fluminense por favor quem vai responder acho que várias são minhas né deputado obrigada secretário Lobo ele está de férias então mas não fez nenhum ano na casa já está de férias senhora só registrando eu estou há quatro anos aqui e não tirei férias ele não é secretário nem há um ano já tirou férias com relação a receita de ICMS a projeção que foi encaminhada para a LERJ em julho foi a primeira projeção que nós fizemos então nessa primeira projeção a gente tinha uma perspectiva de uma perda maior e aí na revisão que nós fizemos em setembro já consideram até dados de arrecadação já ocorrida em agosto em setembro desse ano a gente na nossa perspectiva na projeção realizada pela equipe se mostrou que a perda será menor por isso que foi encaminhado inicialmente o número e agora a gente prevê essa perda um pouco menor de 5 bi aproximadamente na LOA na perspectiva de projeção de receita de ICMS e FECP os dois estão incluídos nessa melhoria na melhoria da perda redução da perda prevista para 2023 utilizando os mesmos parâmetros estabelecidos na primeira na primeira pela encaminhada pela pela CEPLAG com relação a LDO a gente não tinha a lei mas eu não eu não cotejei com piloas eu cotejei com a LDO então porque a LDO foi antes do decreto espúrio que ele colocou a lei que tem 18 foi antes da lei complementar também o 94 que nós encaminhamos exatamente por isso foi 50 bi então por isso que a gente acabou encaminhando depois até teve a primeira peloa e agora depois a gente mandou uma revisão da receita da peloa que foi encaminhada inicialmente com relação ao que o senhor comentou do portal nosso que estava com a previsão de royalties de 32 bi aquele número era referente ao que foi na LDO de 2023 nós já fizemos a correção no site a observação no site que aquele número se refere a LDO de 2023 agora está 32 mas com a observação de que é o número da LDO tá bom com relação acho que fui anotando aqui deputado os pontos com relação a precificação ali é uma previsão que nós fizemos com relação a venda da folha prevista para o ano que vem então na verdade esse número pode ser maior na verdade foi uma nós fizemos a atualização dos parâmetros então é uma projeção na realidade a gente já está prevendo ali eu só fiquei preocupado porque não seria só uma correção pelo IPCA é considerar as reposições salariais que dá um maior volume a folha sim não só simplesmente pegar esse valor e atualizar não deputado a gente utiliza uma metodologia de precificação com outros critérios também é passar a presidência para o senhor rapidinho pode então acho que falei comentei todos os pontos que foram levantados deputado só fazer aqui uma pergunta já que ele me passou a presidência esse cálculo dessa atualização da venda da folha os senhores tem um memorial uma nota técnica como foi essa atualização o que que considerou o que que não considerou isso consta no processo administrativo que está que está em andamento eu gostaria que a comissão de orçamento tivesse uma cópia para ilustrar a discussão da piloa de 2023 porque está no orçamento o valor quando os senhores mandam o orçamento todos os valores estimados vocês explicitam a forma de cálculo do mesmo então gostaríamos de receber também esse demonstrativo de como chega esse número ok secretário eu só aproveitando para esclarecer essa questão primeiro sempre se faz uma confusão e acho que até no encaminhamento do orçamento se fala de venda de folha a rigor não é venda de folha é a contratação de um banco que operará e que por conseguinte tem como prioridade que é onde eles ganham dinheiro que é a questão da folha então se faz uma confusão dentro do próprio governo não é venda de folha só para a gente deixar bem claro eu sei não eu sei que fomos nós que a receita referente a venda da folha de pagamentos é um erro conceitual é um erro conceitual nosso o que está sendo contratado é a operação que envolve uma série de coisas inclusive a questão da folha é óbvio que aí acaba se adotando esse esse vício de que é um erro porque é onde se tem o maior recurso mas deixa eu complementar um pouco aqui o que a Stephanie falou primeiro tem um módulo de cálculo e aí com todo eu queria fazer uma deferência especial ao Tesouro do Estado o Tesouro desenvolveu uma metodologia a partir até de experiências anteriores na contratação de instituições privadas que faziam e o Tesouro passou a desenvolver ele mesmo sem que o Estado precisasse contratar porque muitas vezes é caro essa 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 o cálculo a formulação como isso se dá tem um outro aspecto importantíssimo nesse processo é claro que como a Stephanie falou é uma estimativa e muitas vezes a gente faz até uma estimativa conservadora para não avançar mas as condições do mercado também mudaram em relação ao último pregão que foi feito ou seja hoje você tem condições que são mais desfavoráveis ao branco como a portabilidade entre outras coisas o que diminui de alguma forma o valor atribuído antes o Estado ganhava muito mais mas eu acho que é prudente e acho de bom tom que a a comissão tem acesso a formula acho que é e faço eu falo isso porque me orgulha muito o fato do tesouro e eu quando estava lá secretário deles terem desenvolvido eu acho que é assim que o servidor público se afirma e a gente constrói um serviço público mais eficiente mas com maior qualidade dois eu acho que eu queria aproveitar também se a Stephanie me permitia comentar um pouco sobre essa questão da da perda porque a gente está falando ali muitas vezes ali a gente já tem uma perda líquida é claro que a perda bruta da da esse montante os decretos de alguma forma estabelecidos foi para adequação tem alguns fatores por exemplo deputado que podem mudar o panorama tem alguns outros fatores que podem mudar significativamente o panorama do orçamento no ano que vem mas o que eu quero é que mude mesmo não eu também estamos juntos por exemplo nós temos eu particularmente tenho uma expectativa muito grande que a gente pudesse avançar na discussão da PEC 110 que muda completamente a forma de arrecadação do Estado que a gente põe todos os CMS tudo no destino isso ajudaria demais porque o Estado sempre é prejudicado aqui aquela velha discussão que a gente já faz há tantos anos deputado sobre a questão de origem e destino que só o petróleo é no destino enquanto o resto tudo é na origem sendo tudo para o destino também é bom para a gente não é ruim é melhor do que a situação que temos hoje quando o que nos interessa no destino está na origem e o que nos interessa na origem está no destino então essa poderia ser uma mudança significativa mas é uma discussão no nível nacional que a gente ainda não tem apesar dos 27 Estados os 27 terem concordado presidente eu posso pedir uma parte lógico o Nelson desculpe secretário o Nelson o senhor assistiu o debate domingo eu não vi mas por uma justa razão eu estava vendo o show da Marisa Monte que aliás eu aconselho todos a verem porque é maravilhoso e eu fui no show aí não podia mas eu preferia assistir o show do Bolsonaro e do Lula olha só eu acabei o debate em relação a PEC 110 e lá os economistas que perguntam e disseram não falaram nada mas saí de lá desiludido porque foi feita uma pergunta para os dois como os senhores terão recursos para financiar todos os auxílios ambos disseram da reforma tributária se a reforma tributária é para melhor equalizar distribuir os recursos e diminuir os recursos da União eu concluo pois que não vai ter nada ou vai ter uma reforma tributária que eles só ganham está lá está gravado então em relação a PEC 110 eu saí de lá de lá não da minha casa que eu não saí de dentro de casa mas absolutamente porque foram os dois não foram não os dois disseram a mesmíssima coisa reforma tributária que vai dar esses recursos é reforma tributária não não tem uma uma frase do ex-deputado federal Vigílio Guimarães que ele dizia o seguinte que reforma tributária é igual a seleção brasileira todo mundo gosta todo mundo torce mas cada um tem o seu próprio time na cabeça então é sempre muito difícil fazer mas eu acho que a gente precisa avançar sob pena dos estados dos entes da federação saírem prejudicados mas enfim isso é um avanço por isso não consta também da da nossa pelua por outro lado a gente vem experimentando um avanço é do no crescimento do da arrecadação que é fruto parte ainda que muito pequeno do crescimento econômico porque se tinha uma ideia de que o reflexo porque a perda poderia ser maior porque a perda anotada é só a perda direta nesses três segmentos mas a rigor essa perda por exemplo ela poderia ter sido maior porque vamos citar o exemplo de uma indústria que consome energia na energia tem uma parte de CMS na hora que ele vai vender o produto como o CMS diminuiu porque foi retido o que que ocorre ele aumenta o valor do seu ICM a pagar tinha-se uma expectativa uma uma ilusão fantasiosa de que nós teríamos por parte das indústrias a redução dos preços dos produtos coisa que todos nós conhecemos quem tem um pouco mais de cabelo branco ou que falta os cabelos todos nós sabemos que essa verdade ela não existe portanto muito dessa perda pode se refletir à medida que a indústria ao recolher ela terá menos compensação porque o ICMS é um imposto sobre valor agregado a diferença entre o que eu tive de ICMS na compra e na venda então como eu mantive o preço e o ICMS diminuiu aqui a rigor eu aumentaria não na mesma proporção ainda assim tem uma perda então como isso não foi calculado inicialmente nos cálculos feitos por todos os estados nós vamos ter nós estamos experimentando um um volume um pouco maior do que a perda prevista associe-se a isso também o fato de nós termos ali no ICMS um outro componente por conta de que o estado perde o estado que eu estou dizendo não o ente o estado do Rio de Janeiro perde porque deixa de arrecadar esses impostos esses recursos que iriam para o próprio estado o ente estado ou iriam para os municípios mas parte disso vai para os municípios então o estado enquanto ente ele acaba compensando além disso boa parte dos nossos recursos quando a gente e essa discussão que foi feita desde o início a perda na educação a perda na saúde ela se dá exatamente por conta disso porque você acaba reduzindo as despesas à medida que você não tem arrecadação e tem uma vinculação direta da despesa de educação 25% e a despesa de saúde 12% também você reduz então automaticamente a perda acaba sendo menor então é só para esclarecer e avançar um pouco com isso é claro que o que a gente tinha mandado na LDO era um valor que a gente não computava naquela altura o que iria acontecer e a adequação dos decretos do governador foram em função da lei complementar e ainda tem um outro fator que a gente tem que ponderar que é a discussão por exemplo que ainda se trava no Supremo Tribunal Federal que eventualmente pode mudar eu não sei se mudará a questão da alíquota até porque em 21 o STF decidiu já pela essencialidade especialmente de energia e telecomunicações eu acredito que para o combustível não será diferente entretanto tem um outro fator que consta da lei complementar lá o artigo segundo que diz respeito ao ICMS sobre a TUSD e a TUSD né que isso reduziu também significativamente quando a gente fala dessa perda de 8.6 também considerava-se a perda nesse aspecto mesmo isso tem uma discussão que rola há muito tempo no STF acredito que essa discussão ela pode ser favorável aos estados brasileiros então isso também diminui um pouco essa perda com a arrecadação então era isso a outra coisa que eu acho que a gente não falou foi da FECP a FECP ela está mantida ela não faz parte dessa perda ela é tratada de forma separada e ela a FECP aqui no Rio de Janeiro vai até o final de 23 né provavelmente nós estaremos encaminhando o governo estará encaminhando ainda no primeiro semestre de 2023 para que possa ser removado e por fim eu acho que eu falei também da receita aqui o orçamento da UERJ a UESO foi incorporada e todas as despesas elas estão incorporadas dentro do próprio orçamento da UERJ a parte dela ter sido incorporada ela já vem no orçamento de 23 dentro da UERJ incorporou as despesas e as receitas sim mas ela não tinha ela tinha muito pouca receita mas que fazia fácil as despesas a receita também da mesma forma se você incorpora a despesa não bota a receita você comprometeu o orçamento primário da UERJ não não ela mas as receitas a UESO praticamente não tinha receita o que aconteceu é que a UERJ terá mais receita em função da sua necessidade e aí com a incorporação da UESO as despesas também eram poucas porque eles tinham uma dificuldade até de quando houve a incorporação ou seja todo o orçamento passou a compor a fazer parte do orçamento da UERJ tanto da receita quanto da despesa se bem que a receita era praticamente nenhuma na UESO e obviamente que a da UERJ ela é maior em função da transferência já prevista e autonomia administrativa e financeira bom o metrôleve da Baixada ele está previsto no PPA e na PILOA também até 2027 tem uma previsão de 2.3 bi e para 2023 que é quando se iniciam os processos tem uma previsão de 123 milhões o que eu aleguei é que não tem nenhuma previsão do que que o governo vai fazer em 2023 seu ponto de vista de gastos em relação ao sistema ferroviário de transporte por conta do próprio relatório que vai sair enfim por conta do próprio termo de ajuste de conduta que o governo do estado assinou com a supervia sim eu acho deputado que o governador e a assembleia sempre tem mantido um diálogo franco e produtivo no sentido de contribuir para melhorar todo o esforço que tem sido feito para a melhoria da qualidade de serviços públicos é notório o governador até se insurgiu contra também os problemas que aconteceram nos trens nos últimos meses e de alguma forma é preciso se discutir isso eu acho que essa casa aqui é um fórum adequado para que a gente possa avançar nessas discussões e buscar soluções alternativas tem estudos que estão sendo elaborados a casa civil que é responsável pelos processos de concessão eu acho que a gente tem um problema tem várias discussões sobre que forma se adotar se é melhor uma forma ou outra como fazer por exemplo eu já escutei diversos engenheiros também falando sobre a possibilidade de aproveitar mais o espelho d'água como forma de transporte enfim tem uma série de discussões que obviamente elas são mais próprias a secretaria de transporte eu não sou engenheiro de transporte o dia que a secretaria de transporte tiver um engenheiro de transporte eu vou ficar feliz porque não tem ninguém que assuma a secretaria dos últimos tempos que saiba uma linha sobre transporte eles entendem tanto de transporte quanto eu de pilotar avião só para concluir só para então eu na realidade queria agradecer a oportunidade eu talvez tenha cometido um erro deputado Luiz Paulo eu não sei a questão das ODS elas não tem uma vinculação direta com o pacto talvez eu tenha na hora que falei posso ter errado o termo elas são o fruto das ações finalísticas que cada secretaria tem relacionada a determinadas ODS então são as despesas comuns são ações especialmente para a erradicação da pobreza hoje tão presente que nós temos uma preocupação então a ideia é que a gente possa vincular isso e ao mesmo tempo medir com mais eficácia e efetividade a política pública adotada para que a gente possa ter essas respostas também o que eu acho que avança e aí falando muito francamente em nome do governo dizer que nós estamos abertos a discussão ao aprimoramento porque é assim que a gente constrói um horizonte melhor para a sociedade é um primeiro passo precisa muitas vezes de aperfeiçoamento e nós gostaríamos de contar com a contribuição também aqui da Assembleia Legislativa do Poder Legislativo e de toda a sociedade para que a gente possa melhorar a cada dia muito obrigado deputado obrigado secretário passo a palavra para a deputada Marta Rocha boa tarde a todas e todos eu quero compartilhar aqui a observação feita pelo deputado Luiz Paulo e primeiro de tudo elogiando sempre a fidalguia com que o secretário Nelson Rocha atende aos convites dessa Casa de Lei seja como secretário de Fazenda ou seja como secretário de Planejamento e é lamentável que outros integrantes do governo não tenham a mesma postura então quero me solidarizar aqui com a observação feita pelo deputado Luiz Paulo a outra questão eu quero também dizer que achei muito interessante essa vinculação aos objetivos do desenvolvimento sustentável pensar em planejamento estratégico pensar o futuro e ter isso de alguma forma amarrado nas questões orçamentárias eu acho que merece o destaque dessa nova conduta mas quando a gente vai comparar a Peloa de 21 para 22 e comparando também o crescimento de 22 para 23 me chama atenção que na área da assistência social houve uma diminuição em torno de 14% esse é dado aqui colhido pela nossa assessoria e quando a gente vai pensar nos objetivos do desenvolvimento sustentável a gente vai ver que tem lá erradicação da pobreza fome e zego igualdade de gênero a gente sabe que na secretaria de direitos humanos e assistente social a gente tem ali vinculado questão de gênero negros intolerância religiosa né outro objetivo a redução das desigualdades outro objetivo paz e justiça e aí instituições mais eficazes né a gente tem dentro dentro do guarda-chuva dessa secretaria o programa de proteção às testemunhas então me parece que há uma eu gostaria de entender porque esse impacto tão grande aí na secretaria de assistência social fiquei até feliz de ver aqui a valorização da secretaria de segurança da pasta da segurança mas também pensar um pouco sobre essa questão da assistência social e também né na questão da habitação que se não houver equívoco da minha assessoria há uma diminuição de cerca de 53% e quando a gente olha essas questões vinculadas como o próprio secretário disse vinculadas a a população de rua embora inicialmente não seja uma atribuição específica do governo do estado mais das prefeituras mas eu acho que o governo do estado pode sim atuar sobretudo quando a gente pensar na habitação de interesse social e feitas essas considerações eu queria também dizer que eu trago comigo uma preocupação talvez porque eu já seja aposentada eu trago comigo uma preocupação que é a questão da previdência né e na sua fala secretário o senhor falou algo em torno de 30 bilhões e que vai deixar sem sem previsão ou sem pelo menos proteção vou usar esse termo assim mais genérico a questão do Rio Previdência e aí tem o martelando comigo a fala de um ex-governador do estado que sempre falava que a culpa era do barril do petróleo né quando a gente vivenciou aqui o ápice da crise financeira nos anos 2016 a 2018 e quando a gente vai para a leitura dos dados fornecidos do barril do petróleo né a própria doutora Stefani falou sobre isso né eu que tenho até uma curiosidade de saber qual é a previsão do Brent para a secretaria de fazenda né a gente vê que esses dados são sempre muito voláteis porque dependem de situações exteriores ao nosso país então queria entender um pouco mais né daí a minha preocupação como é que vai esse reforço à área da previdência social né e também sugerir aqui presidente Márcio Canella que as comissões temáticas elas pudessem pode ser inclusive uma sugestão de vossa excelência que as comissões temáticas elas pudessem conhecer de uma forma mais detalhada aqui a gente tem uma análise numérica a gente não tem uma análise temática na comissão de saúde a gente tem lá a ferramenta dos relatórios trimestrais então a gente consegue saber aonde a saúde está investindo mas de toda sorte eu acho que as comissões temáticas poderiam discutir né esses investimentos feitos com base nos objetivos do desenvolvimento sustentável quero lamentar que a gente não tenha na área da saúde uma identificação individual dos hospitais isso não é uma criação nenhum nem muito menos né algo algo um capricho meu como presidente da comissão de saúde mas isso é fruto daquilo que a gente vivenciou na comissão covid portanto se a gente tivesse né é a para cada hospital uma ação acho que a gente poderia acompanhar melhor o desenvolvimento do hospital desenvolvimento do investimento e do gasto e por último só lembrar aqui né deputado Luiz Paulo que a CPI é dos trens ou a CPI da supervia que levou um ano para ser colocada em execução né a gente verificou deputado secretário Nelson que apesar de todas as posturas que o governo do estado possa ter tido em relação ao transporte nós estamos no quinto secretário e a antecipação da concessão me corrija deputado Luiz Paulo em mais de 20 anos e quando a gente vê aí não só a pouca qualidade de um serviço prestado né o investimento direto na concessionária e a antecipação dessa concessão em mais possibilitando aí 20 anos de efetivo de efetividade me parece um pouco incongruente entre aquilo que o governador fala e aquilo que a conduta que foi adotada aí pelo próprio próprio governo são essas as nossas considerações muito obrigada falar você o Nelson bom eu queria eu vou começar pela última questão da saúde que me é muito cara eu já tive uma experiência como subsecretário na época no governo Marcelo fui lá para apagar um incêndio na época e aprendi muito e uma das coisas que mais me toca foi um ensinamento que eu eu tive lá que veio de Pernambuco e que até hoje a gente não conseguiu realizar aqui não vejo pelo menos no Rio de Janeiro e eu assim que cheguei também na secretaria de planejamento pedi um estudo a subsecretaria de modernização da gestão para que a gente pudesse produzir um relatório nessa linha mas muito mais do que isso que a gente pudesse ter o custo por paciente eu me lembro como se fosse hoje que lá atrás Pernambuco fazia uma coisa simples sem nenhuma tecnologia estou falando de 25 anos atrás sem nenhuma tecnologia que você indicava alguém entra no hospital porque isso acontece na iniciativa privada entrou no hospital então ele vai ter lá toda a sua ficha o que gastou no final ele tem um custo para quê? para o hospital faturar no caso do poder público não precisamos de faturar nada a ninguém mas podemos demonstrar podemos demonstrar ao cidadão ao contribuinte que ele não pagará aquela fatura porque ela foi paga com dinheiro dos impostos dele e é um pouco desse exercício de cidadania que a gente quer levar então nós estamos produzindo estamos vendo alguma identificação Rio Grande do Sul também já faz alguma coisa nessa linha temos conversado com o SUS o SUS tem um sistema aqui como você tem as OS que também já tem sistema a gente está vendo como organizar conversar com o secretário que é que também está disposto a a fazer esse processo então dentro em breve nós teremos a capacidade de estar oferecendo muito mais do que ter no orçamento mas fazer um acompanhamento como se fosse uma contabilidade de custos para que a gente possa apurar mais do que só o hospital mas também o custo por paciente eu acho que isso tem uma outra vantagem que além de contribuir para a cidadania nós vamos ter a oportunidade de dizer ao identificar eventuais desperdícios que a gente tem perda ou de medicamento que venceu o prazo coisa dessa natureza eu acho que falta ainda a administração pública mais gestão e é um pouco nessa linha que a gente tem tentado contribuir não é um trabalho fácil você sabe né Marta que você que é do serviço público eu sempre brinco dizendo que no serviço público aquele que consegue sucesso merece uma estátua porque é muito muito mais difícil do que na iniciativa privada então estamos caminhando ainda não temos mas dentro em breve a gente vai ter de toda forma eu não sei como é que está a contabilidade lá da secretaria hoje se ela já tem isso detalhado por unidade hospitalar porque eventualmente se ele tem as unidades já segregadas em UGS lá ele poderia estar fazendo isso eu não tenho não tenho como te responder isso agora mas é até um bom exercício para que a gente busque isso também cobre isso com relação a assistência tem um fator importante de 22 para 23 não só na assistência mas em outros em outros setores também que foi a fonte 145 na realidade é a fonte 100 145 foi uma forma de segregar para ter maior transparência embora você possa fazer isso do ponto de vista de sua gerencial mas é a fonte do tesouro e quando a gente segregou essa fonte porque ela tinha um objetivo para investimento eventualmente pode ter uma outra despesa que tenha entrada e despesas que são de despesas correntes mas que tem característica de como reforma de estradas por exemplo e no caso da assistência se nós tirarmos a fonte 145 porque ela não se repete porque ela entrou no ano ela só entra depois se for como crédito adicional por isso ela não pode consultar da piloa quando eu falei lá do investimento mais aqueles 4 milhões é nesse sentido então se eu tirar a fonte 145 não tem redução ele se mantém igual tem para ser mais preciso tem 460 mil reais que para um orçamento do tamanho do estado não é nada então ela se mantém igual ao que a gente teve na piloa de 22 é possível se adequar e ter mais algum tipo de despesa na hora que entrar a fonte 145 gostaríamos de ter mais ações para poder atender a população gostaríamos o problema é que a gente não teve receita também suficiente um dado importante também inclusive não sei se eu falei sobre isso deputado Luiz Paulo é que com relação a dívida a dívida que consta lá de pagamento no ano de 23 ela já está deduzida da 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 compensação prevista na lei complementar 194 que a compensação será de 2,8 bilhões de reais então lá como a gente ia pagar 4,5 lá tem 1,7 de despesa que a gente já botou ali já reduzido porque não pagaremos a totalidade então obviamente que a gente gostaria que puder que a gente tivesse capacidade para investir mais especialmente no social mas a gente também tem dois aspectos eu brinco muito de que a gente está sobre sobre várias foices porque é a questão do teto de gasto é a questão da lei de responsabilidade fiscal é a questão do próprio orçamento que você tem que conduzir para que não tenha déficit fiscal e a responsabilidade do regime de recuperação fiscal que vem obviamente nos martelando o tempo todo e estamos tentando cumprir para que tenha redução tem uma parte que eu sei que o deputado Luiz Paulo está conduzindo a CPI da dívida tem algumas discussões até já conversamos algumas vezes sobre então acho que tem muito avançar para que a gente possa equacionar e dependendo como as coisas se conduzam para o ano que vem a gente possa encaminhar um pouco melhor mas a mesma coisa é na habitação ficou a mesma coisa também se eu tiro a fonte 145 foi uma preocupação que nós tivemos para que que a gente pudesse acabou ficando e ficando com o mesmo valor obviamente que as pastas gostariam de ter mais recursos e fazer mais ações infelizmente a gente também não tinha condição de fazer isso a não ser que cortasse não desse por exemplo um aumento mas era um compromisso do governador um compromisso dele com os servidores e um compromisso dele com essa casa também então obviamente que ele acabou a gente acabou tirando algumas despesas que não eram possíveis da previdência não me lembro da previdência que na sua fala num determinado momento o senhor falou num déficit de 30 bilhões e falou da questão da previdência que iria de alguma maneira ser impactada talvez eu tenha me expressado mal não é déficit nós temos royalties de 30 bilhões hoje a previdência é superavitária inclusive o fundo financeiro hoje o Rio Previdência ele está com bastante recursos por quê? porque o volume de royalties mais o que os servidores contribuem pagam a despesa total e acaba ficando com recursos ele vai ter um superávit ao final do ano e que será transposto para o ano seguinte para poder aproveitar a utilização e na lua na sua exposição está previsto 22.4 22 de receita para o Rio Previdência o Rio Previdência ele vai gastar 31 bilhões o ano que vem mas tem 22 mas tem a contribuição do servidor que vai chegar a esse montante e ainda vai sobrar o que ele vai ter de saldo positivo esse ano a gente está estimando Stephanie é 8 bi não é isso? para o ano que vem 5 bi 5 bi acho que faltou somente com relação aos ROIT deputada quando a gente faz a estimativa a gente utiliza três fontes de informação o barril Brent que a gente pega a informação através da EIA que é uma organização mundial referência também utilizada pela ANP e aí a gente utiliza também variação cambial que é informada no boletim FOCUS Banco Central e também os relatórios da ANP na hora de fazer a projeção a projeção que foi feita enviada para 2023 é de 93 dólares e hoje o Brent ele está 90 tá bom? acho que é isso passar a palavra agora para o novo deputado Eliomar Coelho boa tarde já boa tarde para todas quero louvar a iniciativa desta audiência pública do diálogo que está existindo que deve existir entre executivo e legislativo segundo o secretário de fazenda que é um diálogo muito bom e que tem dado como resultados positivos eu até concordo que o diálogo tem existido os resultados é que não tem sido positivos você sabe o que é a minha preocupação e eu sempre tenho colocado isto quer dizer parece que nós vivemos numa bolha quer dizer o legislativo vive numa bolha o executivo vive numa bolha então tá é cada porque por exemplo na apresentação do orçamento a diferença de queda daquilo que deveria ser alocado com recursos em relação a assistência social quer dizer é um negócio que a gente fica às vezes sem entender quer dizer será que a assistência a política pública da assistência social não está necessitando de um olhar não só olhar um tratamento também diferente por exemplo a queda de renda na política pública da habitação na política pública do urbanismo entendeu mais ou menos esta coisa que é uma outra coisa que eu reclamo quer dizer no governo os órgãos não se conversam entre si então de repente a gente vê aí uma certa um planejamento onde está incluído um determinado item que a gente coloca considera importante como política pública e que a gente vê que um negócio está um pouco diferente em relação a outros aquilo ou seja os dados que a gente tem analisado aponta exatamente para isso daí que a gente fica sem entender o tal do da própria educação tem queda porque essas quedas entendeu que são políticas importantes e políticas alavancadoras do desenvolvimento do estado do Rio de Janeiro então parece que não há a questão dos transportes olha que esse negócio dos transportes não é de hoje que a gente tem batalhado aqui não é de hoje e realmente é um negócio muito complicado agora a minha preocupação maior mesmo e o deputado Luiz Paulo Corrêa Rocha deputado deputado da Marta Rocha e deputado Canela Canela Márcio Canela a minha preocupação maior mesmo é a questão do Pacto RJ aquilo dali eu gostaria de entender como é que os senhores tem trabalhado o orçamento é para dar cobertura aquilo que está previsto naquele pacto porque realmente olha ali a gente vê que não teve diagnóstico ali a gente vê que não tem levantamento sério para valer ali a gente não vê um escopo de serviços apresentado ali não olha uma série de itens importantes exatamente para fazer aquilo que está proposto lá você não vê não 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 consegue descobrir onde que aquilo dali tem consistência ora se não tem consistência como é que nós vamos elaborar exatamente uma pelua sem levar isso em consideração quer dizer então isso é uma coisa que preocupa quer dizer não só essas perdas fecam por exemplo uma perda quando a gente ou seja são políticas importantes que está existindo perdas ao mesmo tempo anunciado aumento de receitas né a polícia já falou que superestimadas as receitas né pois é mas de qualquer maneira são essas incongruências que a gente identifica e gostaríamos por exemplo pelo menos de saber por que que está acontecendo e como é que a gente vai buscar resolver para superar isso daí como é que se resolve por exemplo essa política pública de transportes complicado a palavra senhor Nelson na realidade eu queria muitas vezes a gente não consegue resolver tudo e um nobre deputado tem tem razão quando aborda questões são importantes que muitas vezes se protelam por outro lado eu queria falar da importância se vossa excelência me permite falar da importância do planejamento estratégico que nós estamos estabelecendo exatamente com isso nós não podemos ter vocações que não estão explícitas em documentos que são que tem conteúdo científico então o que que nós estamos fazendo nós estamos estabelecendo regras e não não é regras é diretrizes para o desenvolvimento todo mundo me conhece aqui Mauro me conhece bem como eu penso sobre a questão das finanças públicas e como eu imagino um estado para o desenvolvimento porque é assim que eu acho que nós vamos construir nós ficamos a vida toda discutindo receita despesa diminui aqui como nós vamos trazer desenvolvimento e desenvolvimento de forma para que o estado possa progredir e atingir toda todas as regiões do estado porque que nós temos uma vocação ou não para um ou outro segmento como nós podemos construir e dar esse direcionamento e é nessa linha que nós estamos fazendo leva algum tempo não é fácil nós estamos dando agora os primeiros passos e fincando os pilares desse desenvolvimento seja do ponto de vista econômico social ou territorial né considerando as transversalidades como eu falei há pouco aqui tanto da inovação tecnológica quanto da sustentabilidade como nós conseguimos avançar por exemplo em alguns complexos econômicos né a gente discute muito a questão Mauro é um estudioso disso do complexo econômico da saúde por exemplo como nós avançamos nessa direção para que isso se transforme também num fator de desenvolvimento que vai melhorar as nossas finanças públicas e não é por outro motivo que quando nós apresentamos o regime de recuperação fiscal lá no diagnóstico nós apresentamos que o grande problema das finanças públicas estadual ele está centrado no que denominamos de estrutura produtiva oca ou seja não é apenas o estado é a sua estrutura econômica que está oca em que você tem a cabeça do segmento econômico mas não está encadeada e quando você não encadeia todo o setor produtivo você não gera arrecadação suficiente para equilibrar as contas então é a partir daí que nós entendemos que o estado se modernizará que o estado recuperará a sua capacidade de investimento e mais do que isso que ele terá condições de gerar recursos suficientes para atender essas demandas que todos nós aqui não tem ninguém nenhum de nós aqui as pessoas que se preocupam com uma questão pública se tem isso em mente nós precisamos avançar mais tem muita gente necessitando seja a questão da assistência seja a habitação habitação eu acho até que quando a gente tiver o superávit da 145 parte desses recursos da fonte 145 serão destinados a habitação só que por uma por uma forma legal de apresentação do orçamento ele não pode constar mas depois como crédito adicional eventualmente pode ser destinado para habitação porque dessa fonte a gente está destinando exclusivamente para investimentos mas quando nós fazermos essa esse desenho em que a gente tenha essas estruturas projetadas e eu não estou falando de governo estou falando de estado projetadas para o estado do Rio de Janeiro de longo prazo eu tenho a certeza que nós poderemos ter o melhor aproveitamento dos investimentos públicos então são passos ainda não estou lhe dando uma resposta concreta sobre o que tem agora embora a gente não tenha quando eu tiro a fonte 145 como eu disse aqui antes nós teremos nós temos do ponto de vista da assistência da habitação a gente está no mesmo nível do ano passado da piloa apresentada no ano passado é o que desejaríamos não acredito no governador não tem ele gostaria de estar fazendo mais qualquer governante qualquer político qualquer pessoa de bom senso gostaria de estar fazendo muito mais mas muitas vezes também você tem que ter a responsabilidade de fazer dentro do limite que se tem de recurso então eu acho que são passos que estamos dando ainda que possam ser lentos lentos no sentido nós gostaríamos que isso fosse mais rápido mas eles precisam ser dado consistência eu tenho a certeza que nós chegaremos a um bom resultado na frente estamos caminhando nessa direção exatamente de como vossa excelência apresentou aqui mas ela ainda durará algum tempo e o orçamento de 23 que bom que a gente está apresentando um orçamento equilibrado embora o deputado Luiz Paulo discorde de mim achando que a receita ela está superestimada eu acho que a gente em função do crescimento pode chegar lá não acho que ela esteja dessa superestimada mas enfim estamos perseguindo o orçamento equilibrado com a tentativa de botar investimentos mas sobretudo de criar políticas públicas para que a gente atraia mais empresas e aí sim a iniciativa privada poder proporcionar para o estado do Rio de Janeiro esse desenvolvimento que a gente tanto almeja mas como é que justifica por exemplo a assistência social de 1,4 em 2022 passar para 1 não então é a fonte 145 é porque a fonte 145 ela constava lá a fonte 145 ela não quando eu tiro a fonte 145 eu não tenho me presta aqui eu não tenho isso porque ali tem fonte 145 muitos dos programas estavam lá dentro e ele como eu não tenho a fonte 145 porque ela é retirada acaba diminuindo eu tenho aqui tinha 173 milhões que você está me dando aqui mas eu tinha eu tenho aqui quando eu tiro a fonte 145 eu tenho um acréscimo efetivo de 460 mil reais não é nada é a mesma coisa do ano passado 460 mil num orçamento de um bi pouco não é nada mas de alguma forma nós estamos mantendo eu poderia o Estado poderia o Poder Executivo poderia ser até questionado ah mas como é que você está fazendo isso se você não tem um aumento por exemplo tem inflação tem tudo isso que você poderia ter por que que não aumenta porque a gente teve uma redução de receita então a gente teve que se limitar ao montante da receita que que temos nós estamos perdendo com a lei complementar 194 líquido pelas contas nossas são 4 bi e meio 5 bi né Luiz Paulo 5 bi que nós perdemos então como ter um orçamento equilibrado com perda de 5 bi de arrecadação não 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 tirou 4 bi da assistência social na realidade teve redução de uma maneira geral em todos só que nós mantivemos o que está projetado do ano passado então não há redução né essa coisa de achar que tem redução ela não tem se eu tiro a fonte 145 que é uma fonte extraordinária da dos recursos da CEDAI que tinham como objetivo investimentos especialmente no caso da habitação para construção de moradias eu não estou reduzindo então é bom que a gente deixe claro isso né que não há redução então porque fazer fazer o orçamento com déficit deputado é muito fácil é muito fácil é só botar despesa todo mundo vai ficar feliz e depois o estado entra num problema que nós chegamos até hoje é preciso que a gente faça desenvolvimento que a gente produza as políticas públicas que a gente querida deixa que a gente produza políticas públicas que a gente produza que a gente produza políticas públicas mas com responsabilidade também todo mundo sabe que eu sou desenvolvimentista então eu não sou fiscalista ao contrário eu acho que o desenvolvimento ele ajuda a questão fiscal agora é preciso também que a gente tenha a responsabilidade de saber até onde a gente pode ir porque o pior dos mundos é a gente sair do regime de recuperação fiscal ainda que se tenha discussão e esse debate já fiz várias vezes com o Luiz Paulo ainda que se tenha discussão sobre o valor dessa dívida primeiro fizemos o regime vamos discutir o valor vamos eu acho que é é é é é produtivo isso mas nós temos que ter a responsabilidade de poder gerar um orçamento que a gente tenha condição de pagar não adianta ter uma despesa fazer despesa e depois o caixa fica sem pagar e tem um detalhe que muitas vezes passa despercebido pela maioria das pessoas que é o fato do estado estar com as contas em dia de estar pagando em dia isso provocou redução em determinadas compras do estado em até 20% porque porque os fornecedores acabavam vendo que o estado atrasava incluía um valor adicional se começa a produzir um estado que vai sair dessa estrutura e para isso por isso eu estava falando do planejamento nós estamos buscando pensar no futuro pensar o estado para frente e como nós temos esses eixos de desenvolvimento que podem provocar a melhoria das contas públicas quero franquear a palavra da irmã da autoridade seu Mário Osório com a palavra professor Mário Osório está errado está escrito Mário ali assessoria por favor pelo que eu estou entendendo essas reduções aqui são por conta do dinheiro da CEDAI então a gente pode ter uma perda grande para o ano que vem porque não vai ter mais esses recursos mas deve ter um crédito adicional só para você saber Mauro que acho que você não estava aqui a gente tem uma possibilidade de um crédito adicional de 4B que é recurso que vai sobrar desse ano que você não pode incluir no orçamento mas pode botar como crédito adicional no ano que vem entendi bom uma outra questão que eu acho que vale a pena a gente discutir deputado Márcio é quando a gente está discutindo a questão do orçamento é porque o governo do estado ele tem hoje uma situação absolutamente dramática do ponto de vista da falta de existência de pessoal em muitas áreas a assistência social não tem um único assistente social de carreira nos seus quadros pela informação que eu tenho aliás a Secretaria de Planejamento tem uma área de gestão acho que a gente precisava discutir está olhando isso nenhum assistente social a fundação você perde não tem um único estatístico não tem nem fundação é o a Codim a Codim nós estamos quer dizer o secretário falou da questão do complexo da saúde desde o ano 2000 nenhuma indústria farmacêutica vem para o estado do Rio de Janeiro ou seja surgiram hoje entre as 20 maiores indústrias no Brasil na área farmacêutica 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 nove são de capital nacional nenhuma veio para cá a fábrica de Santa Cruz tivemos com o diretor do Abinho Manguinhos ele disse que só veio para cá porque na época o governador insistiu demais porque juiz de fora estava dando condições muito melhores tivemos com o secretário estadual de saúde ele me disse que o último concurso foi o que ele participou que já tem 20 anos e que ele está tendo que tirar pessoas que estão na ponta para inclusive porque alguns órgãos de controle exigem que sejam funcionários de carreira falei se a gente está falando de estrutura positiva oca a Codim hoje o caçula quer dizer o funcionário mais jovem da Codim tem 66 anos de idade bruto a Codim ela tradicionalmente ela assessorava as prefeituras a fazer distritos industriais e hoje só tem um arquiteto que tem 67 anos deputado Canel então quer dizer ela contratou a CEPER na verdade quer dizer a gente está a Codim contratou a CEPER como diz o deputado presidente e deputado André Siriano que a serviço público é gente né então a gente precisa eu acho que na hora que a gente está discutindo orçamento discutiu o regime de recuperação fiscal porque por aí só pode fazer concurso se for para repor o pessoal olha onde já não tem pessoal não tem que repor na verdade teria que ter que criar porque precisa ter mínimo de memória precisa ter políticas públicas então eu acho que esse é um assunto que me agonia muito viu deputados porque a gente vê uma carência absurda de gente em diversas áreas como é que a gente faz políticas de assistente social sem assistente social como é que a gente faz políticas de turismo que as pessoas conhecem a minha posição sabem que eu acho que o turismo muitas vezes é super valorizado do Estado mas tem três técnicos de turismo na área de turismo quer dizer enfim então deputado Canella quer dizer acho que a gente vai precisar rediscutir esse acordo de recuperação fiscal junto com a CPI da dívida pública que mostra que pode ter uma receita adicional a ser discutida e muito forte e como é que a gente vai estar rediscutindo isso novo governo federal né é com enfim governador que vai estar agora tendo mandato pleno como é que a gente pode rediscutir isso e pensar uma política onde o Estado definir que ele tem que estar e tem que ter gente não tem jeito serviço público é gente é serviço e aí como é que a gente vai fazer isso nessa carência absurda que nós temos em diversas áreas do Estado eu acho que o Mauro tocou no ponto nevrálgico do Estado do Rio de Janeiro que é a questão da necessidade de pessoas esse é um problema grave ele não é grave ele é gravíssimo é porque você tem muitas muitas pessoas em condições de aposentadoria hoje quando ainda tem e que só não se aposentam por conta do do abono de permanência então nós estamos falando de um problema que tem reflexo direto e imediato na questão das finanças públicas então esse eu diria que é o principal problema hoje do ponto de vista das finanças públicas estaduais nós vamos ter problemas se nós não conseguimos equacionar isso claro que não se vira uma chave não é do dia pra noite mas temos que retomar e construir soluções porque ele tem um impacto direto na questão das finanças porque a pessoa ao se aposentar continua recebendo e um novo servidor ao mesmo tempo se a cordinha não tem gente não consegue atrair empresa e aí não resolve a estrutura produtiva sim precisa se trazer gente e precisa e as pessoas que estão ficando elas estão ficando por conta do abono de permanência então isso não é solução isso é só adiar um problema então a gente precisa de construir essa solução e fazendo isso aos poucos para que a gente tenha secretário Nelson quando eu falei aqui que a Codin contratou a Ceperj para fazer avaliação de benefício fiscal se a Codin não consegue mais fazer avaliação de benefício fiscal é porque não tem mais estrutura nenhuma então na linha que o senhor está colocando ou havia o concurso público a gente fortalece as diversas instituições ou o estado vai acabar vai acabar porque eu fico olhando ali a Stephanie né e como ela outros profissionais que passaram para o concurso público ou estão aqui né são essas pessoas dessa faixa etária aí de 30 anos que ainda porque foi fruto daquele concurso lá do nosso secretário de planejamento Sérgio Rui que que trouxe essas pessoas para cá porque se não tivesse essas pessoas a gente estaria num vácuo e o senhor sabe lá no planejamento isso num vácuo muito maior então quando você pega a LOA e vê a estimativa que a fazenda colocou com a nova metodologia dos benefícios fiscais de 20 bilhões e quem teria que estar avaliando cada benefício desse seria lá a Codin que tem que contratar a Ceperj que tem que contratar 28 mil pessoas para ver se na 28 mil tem uma que saiba fazer isso a gente chegou ao caos é só em adendo porque esse é o grande o grande drama mesmo só em adendo só para concluir queria primeiro agradecer todos os deputados em nome do presidente deputado Márcio Canella a oportunidade de estar aqui debatendo eu acho que isso é produtivo para a democracia acho que é assim que a gente constrói as soluções para o nosso estado agradecer toda a equipe da secretaria de planejamento secretaria de fazenda também na elaboração do orçamento e dizer que nós estamos permanentemente à disposição para elucidar qualquer dúvida para entregar qualquer relatório que seja necessário eu acho que é assim que a gente pode ter a votação dos deputados consciente vendo o que e poder entender efetivamente o que foi estabelecido nesse projeto de lei orçamentária muito obrigado deputado Márcio Canella obrigado secretário obrigado a todos nada mais havendo a tratar quero agradecer a presidência de toda não estou cerrada essa audiência pública sem presencial reafirmando a convocação dos senhores deputados e membros dessa comissão para a reunião no ato seguido com a finalidade da discussão e votação da LOA e do PPA em pauta dessa forma me despeço de todos e os deputados permaneçam para iniciarmos a nossa segunda reunião muito obrigado a todos fico com Deus